Olá galera, começando agora o seu podcast de cinema clássico. Esse é o episódio 70, isso aí é o 70º episódio na nossa galeria do PFC e nele a gente traz aí a parte 3 da filmografia do grande mestre, o diretor japonês Akira Kurosawa. A gente como de costume, quando faz filmografia seleciona alguns filmes principais para discutir mais a fundo. E nesse caso aqui a gente vai de Céu e Inferno, o Barba Ruiva, Kagemuxa, a Sombra do Samurai e o Han. Esse período aí da carreira do Kurosawa foi bem conturbado, ele tentou suicídio, a carreira dele estava meio problemática, dificuldade para produzir diversos filmes. E a gente sabe que ele teve aí a ajudinha de dois diretores americanos já estabelecidos. E a gente vai contar tudo isso aqui ao longo desse episódio que começa agora. Para entrar em contato com a gente, você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br podcastfilmesclássicos. Você pode acessar a nossa conta da Filmou. A gente tem lá o login de podcastfilmesclássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial que é www.filmesclássicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Beleza, então, hoje aqui voltando a falar sobre Akira Kurosawa. Essa é a parte 3, nosso último episódio sobre a filmografia do Kurosawa. E hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. E também comigo, como sempre aí, né, parceirão aí, sócio do podcast, Alexandre Cataldo. Beleza? Beleza, Fred. E aí, pessoal, como que vocês estão? Vamos fechar, né? Vamos fechar. Filmografia do Coroçal. Isso aí. A gente parou da última vez em Sanjuro, né? Filme de 62. Filme de 62. E vamos retomar agora de Céu e Inferno, filme de 63. Isso aí, filme do ano seguinte dele. Pra mim, cara, um dos filmes aí mais subestimados, se eu cheguei a falar isso, junto com O Homem e Mal Dorme Bem, no último episódio. Mas pra mim é um dos filmes mais subestimados do Kurosawa, principalmente desse período que a gente vai falar agora aqui, né? Eu acho um filmaço aí, quando a gente chegar no final e for ranquear os filmes aqui, né, desse episódio e todos, quem sabe. Pelo menos nesse episódio eu coloco ele lá entre os primeiros. Eu acho um filmão, não sei você aí. Ah, eu gosto bastante. Acho um ótimo filme. E concordo com você. Não é um filme que é muito lembrado quando se fala dos principais filmes do Kurosawa. Até porque teve uma sequência de ótimos filmes ali desde 1950, né? Desde o Rashomon e aí na virada pros anos 60, depois do Yojimbo, parece que o que veio depois já foi numa descendente. Pelo menos fica essa sensação, mas é um grande filme, assim. É um filme contemporâneo, né? Não é um filme quebrando aí com a sequência do Jidaigek, lá do Sanjuri e Yojimbo. Um filme que é, isso é sempre lembrado e falado, né? Um filme que é meio que quebrado em duas partes bem distintas, né? Se bem que, na verdade, uma é meio consequência da outra, né? Ele começa com um sequestro e depois de certo ponto em que o sequestro, a vítima é resgatada, né? E temos a perseguição, a busca pelo responsável que toma aí praticamente a segunda metade do filme. É, tem aquela ideia que a gente às vezes vê em filme brasileiro de favela, né? Só que aqui é o inverso, né? A gente tem o morro e o asfalto, né? Só que aqui o morro é onde moram os ricos, né? Que justificam aí o título, né? Do céu e inferno, né? O contraste da riqueza com a pobreza, né? Agora é um filme bem dividido nesse sentido aí, como você falou. E eu acho, assim, essa parte do apartamento que dura aí quase uma hora, né? Só a partir mais ou menos de quase uma hora que a gente desce, tem aquela sequência do trem, a gente vai entrar nisso aí mais pra frente. Mas aquela sequência do apartamento é fenomenal ali, né? O que ele faz ali com os movimentos de câmera, os movimentos dos atores, né? O Scorsese falava desse filme que, quando ele viu pela primeira vez, esse filme em widescreen, né? Que é o formato do filme, ele ficou impressionado como o Curaçao usava esse formato e como ele não desperdiçava nenhum pedaço do quadro, né? Verdade. Ele estreou nesse formato lá em 58, né? A gente falou no segundo episódio com o Fortaleza Escondida e já na estreia ele já faz um uso brilhante do formato, né? E isso tá presente nos outros filmes todos, o Yojimbo, esse aqui, o Barba Ruiva também, né? Ele realmente explora todas as possibilidades aí desse formato, né? E, assim, aquele cenário da casa, né? Da casa do Gondo, né? Que é o personagem do Mifune, que é o empresário, que é o alvo do sequestro, né? Não ele, né? Mas ele é o... Ele é o cara que vai pagar, né? 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 Na verdade, a intenção é sequestrar o filho dele, mas o sequestrador se equivoca, se sequestra o filho do motorista dele, né? E aí até gera também uma questão moral ali dele, né? Apesar de, em tese, ele não ter nada a ver com a história, ele acaba sendo, por um lado, convencido a participar, Mas também, no fundo, ele é aquele... Ele é ainda aquele protagonista valoroso do Kurosaw aí, na maioria das vezes feito pelo Mifune, né? Que ajuda até sem precisar, faz a coisa correta, né? Apesar de que ele começa já querendo fazer a coisa correta no início do filme, antes do sequestro, né? Que tem uns outros diretores que querem convencer ele em busca de aumentar os lucros da empresa, Passar a fabricar calçados, é uma fábrica de calçados, né? De pior qualidade e tudo mais, e ele se recusa, né? Ele se recusa, ele quer manter a tradição de qualidade da empresa, né? É, ele tá do lado certo, né? Mas, assim, tem um conflito grandioso nesse filme, que é essa coisa, né? Como é que ele escreve isso, né? Porque ele bota lá o personagem numa sinuca de bico tal, né? Porque ele chega a penhorar, né? Ele chega numa situação lá, o personagem do Mifune como empresário, Ele chega a penhorar o apartamento, porque ele tem que fazer uma movimentação ali, De levantar uma grana pra poder comprar... Pra ter o controle, né? Ter o controle sobre a empresa, total sobre a empresa, né? Então ele se coloca numa situação tal, que se ele não fecha o negócio lá que ele tem que fechar, Ele vai pra falência, ele acaba com aquela condição social que ele tem. E do outro lado, a gente tem justamente essa situação que você colocou, Que é o dever moral dele pagar o resgate, mesmo que não seja pro filho dele, né? Afinal de contas, ele era o alvo final, né? É, afinal de contas, o fato dele ser rico e ter o filho, né? O sequestrador foi atrás do filho dele, né? E só foi atrás do filho dele porque ele é rico, então ele tá envolvido naquilo ali, né? Isso foi uma ideia que o Coroçal atirou a partir de um livro, Tipo Pulp Fiction, né? De crime, de um escritor americano chamado Ed McBain, O livro chamado King's Ransom, Que nesse livro tem essa ideia de que, na verdade, um sequestro funciona se você pegar qualquer pessoa, Você não precisa necessariamente pegar uma pessoa envolvida com aquela pessoa que você vai extorquir, né? O que acaba que é um dever do ser humano também cuidar, mesmo de um ser humano que você não conhece, né? A situação é que... Deveria ser, né? Deveria ser, né? Então esse conflito interessava o Coroçal, foi daí que ele partiu pra fazer essa história. E ainda mais nesse caso, né? Que era um funcionário dele, E o garoto tava brincando com o filho dele no momento do sequestro, Daí gerou a confusão. Inclusive é interessante que, instantes antes, A própria mãe do... A mulher do Gondo, Que é a Kyoko Kagawa, inclusive, né? Uma atriz importante aí que fez vários filmes com o Coroçal, Ela confunde os dois, né? Ela chama o outro menino como se fosse o filho, Ela... Não sei se você reparou isso. Reparei, reparei. É, ela confunde, quer dizer, já dá uma deixa aí pra... Já dá uma preparação pro que vai acontecer, né? Pra gente ficar mais convencido de que um sequestrador poderia cometer tal erro, né? Sim, sim. Porque as crianças realmente são parecidas, né? É, e a construção ali da... Como você falou, do balé, Verdadeiro balé dos atores ali naquela casa, E quando eles chegam na janela, Quando eles fogem da janela, Fecham as persianas, O lance dos telefonemas, né? Inclusive em alguns momentos eles têm que se abaixar no chão Pra não serem vistos pelo... Porque possivelmente é o... Possivelmente não, O sequestrador ao telefone, Em vários momentos ele dá a dica de que ele tá observando O que tá acontecendo dentro da casa, né? Aí os policiais que tão lá, Que chegam, né? Os policiais, os investigadores todos, Eles têm que ficar escondidos da janela, enfim. Sim. Isso tudo também é... Só é possível pelo aquele uso, né? Já tradicional dele de profundidade de campo, né? De grande profundidade de campo, né? Quer dizer, botar todos os atores ali, Todos os personagens em foco, né? Então, imagina que esse movimento, Esse balé, como você chamou, Eu também escrevi isso aqui nas minhas anotações, Escrevi exatamente essa palavra, balé. Balé entre câmera e atores, né? Esses movimentos orquestrados ali pelo coração, Isso só se torna possível quando você tem uma profundidade de campo grande, Porque você, em qualquer momento ali que você tá olhando no quadro, Você pode ver um ator lá atrás, Um ator aqui na frente, Porque tá todo mundo em foco, né? Então, você pega a reação de todo mundo, Mais ou menos ao mesmo tempo, né? Ele, apesar da história, né? Seu sequestro e depois a caça, né? Ao sequestrador, Tem também ali umas pinceladas daquela Boa e velha crítica social Que o Kurosawa vem fazendo lá, Desde o cão danado, do anjo miriagado, Quando ele desce lá e mostra, Por exemplo, a rua do tráfico, né? Os narcóticos, os excluídos, aquela coisa toda, né? A cracolândia deles, né? A cracolândia deles e tudo, né? Aquela, os humildes, né? Aquela comunidade lá que olha a casa lá no alto e senta inveja e tudo, E também aquela velha, Não sei se dá pra dizer crítica, Mas chamando a atenção pra questão da americanização, né? Dos costumes, Quando tem, por exemplo, Até, inclusive, a própria casa do Gondo, né? Uma casa ocidental, né? Com sofá, cadeira, Não tem nada daquela coisa tradicional japonesa, Ele não bebe saquê, não, Ele bebe whisky, As crianças brincam de faroeste, É bem americanizado, É bem americanizado, É como se a riqueza, né? Fosse afastando do tradicional, E, assim, E também tem aquela coisa do embate, né? Entre o velho e o novo, né? Entre o tradicional, No caso ali, Da empresa dele lá, Os sapatos mais duráveis, E o moderno, né? Aquela coisa mais, De menor qualidade, Pouco durável, né? Mais ligeira, assim, E isso também, Eu acho que está nas entrelinhas ali, Desse embate, né? Que tem. Com certeza. Essa cena aí da Cracolândia, Que você falou, né? Eles chegaram, né? O pessoal da produção ali, Direção de arte e tal, Chegaram a visitar, Uns locais em Tóquio, Que tinham esses viciados, né? E o pessoal ficou bem assustado, Com o que viu, assim, né? Porque aquilo ali, Acho que é um retrato bem fiel, né? Quase documental, assim, Essa parte do filme, Depois que eles descem, né? Depois que tem a sequência do trem, né? E tem toda aquela, De novo, Aquela coisa do procedimento policial, né? Que o Curaçal curtia fazer, Em alguns filmes, né? A gente viu no, No Cão Danado também, Muito disso, né? Essa coisa de mostrar O trabalho da polícia, Como é que a polícia trabalha Com uma situação Onde tem que ter um resgate, né? Tem um sequestro e tal, Dizem que até que esse filme Depois foi importante Para apoiar umas leis lá Que o Japão passou Sendo mais severas Com sequestradores Na verdade, Essa era a intenção do Kurosawa Quando concebeu a história, né? O filme, Quando resolveu adaptar O livro do, Fazer o roteiro Mas, É... Ele, Ele pleiteava, né? O endurecimento da legislação Contra esse crime, né? De sequestro Que ele considerava Um dos crimes mais Cruéis e tudo Só que Ele, Ele acabou sendo criticado Por isso Ele foi, O filme foi associado A um crescimento Dos sequestros No Japão Depois dele, Inclusive, né? Inclusive, Dizem que até o próprio Kurosawa Recebeu ameaça De sequestrar a filha dele A Kazuko Kurosawa É... Enfim Vai saber, né? Vai saber O filme se passa em Yokohama, né? Em alguns momentos é dito isso Não é Tóquio É Yokohama Uma outra Megalópole lá do Do Japão E... Bom, e uma coisa Que a gente até comentou, né? Em off aí No... Quando a gente reviu o filme A... A quantidade De... De atores É... É... Frequentes Na filmografia do Kurosawa Que estão nesse filme aí Em papéis mínimos, né? Ah, sim Fazem pequenas pontas É impressionante, né? Tem o Takashi Mura Que é o ator Que fez mais filmes Com o Kurosawa Tem 17 Ele tá numa cena lá Que ele praticamente não fala, né? Com cada vez papéis menores, né? É... Tem o Minoru Shiaki Pra quem lembra É um dos sete samurais Tá no... Tá no Hashomo É o... É o... É o sacerdote Tem o Kamatari Fujiwara também Aqui é o último, né? Do... Último trabalho do... Do Minoru Shiaki Com o... Com o Kurosawa De dez filmes O Kamatari Fujiwara Faz o cara que... Da... Acho que lá do... Do Ferreiro Não sei se é Ferreiro Não, é o cara que faz a... O cara que bota o negócio Queima do lixo, né? Queima do lixo, né? É... Tem vários e vários atores Aí Giro Tono É... Enfim Pra quem acompanha A Filmografia do Curoçal É um... É um festival É um grande... Onde está o Wally, né? Você vai marcando Quem você vai vendo ali Esse aqui Esse aqui, esse aqui, esse aqui Você conhece É uma festa Realmente E tem em papéis Um pouquinho Maiores, né? Tem ali também É... O... Os investigadores Os quatro que vão na casa dele Tem o Isao Kimura, né? Que era o... O Katsushiro O Samurai Jovem, né? O aprendiz lá no... Era o... O Cão Danado Também lá, né? O Cão Danado Tem o Takeshi Kato Que tem estado em vários Do Curoçal antes desse Que é o... Que é aquele... Aquele cara azarado Que se machucou Nas filmagens do... Do Trono Machado de Sangue E depois, né? Do Fortaleza Escondido E depois faz o amigo do... Do Toshiro Mifune No Homem Mal Dorme Bem E tudo E... Num papel importante Aí o Tatsuya Nakadai, né? Isso Já havia estado em Sanjuro Em Ojimbo, né? Em Sanjuro E... Feito uma pequena ponta No Sete Samurai Uma pequena figuração, né? No Sete Samurais E a partir daí Ele começa a ganhar Importância, né? Nos filmes do Curoçal Nesse E depois A gente vai falar ainda No caso do Gemushi E no Han Principalmente, né? Aqui ele praticamente Assume o papel De protagonista Depois que o filme Vai pro asfalto, né? É verdade E aí essa passagem Do filme pro asfalto É muito interessante Porque depois que o... Tem uma cena Antes daquela cena do trem Que acho que a gente tem que comentar Porque foi uma cena Muito difícil de fazer É... Mas um pouco antes dessa cena Antes da gente descer do apartamento Tem uma cena muito interessante Que é... Que quando o empresário lá Do Toshino Mifune, né? O personagem dele Resolve pagar o resgate Ele volta Simbolicamente A ser um sapateiro Você lembra dessa cena? Porque eles vão esconder Uma coisa de... Que vai gerar uma fumaça Lá dentro de uma valise Dentro de uma bolsa de couro Sim E eles precisam abrir Aquela bolsa Aí ele pega lá As ferramentas antigas dele, né? Porque ele tinha sido Um sapateiro Um humilde Trabalhador Antes de ser um empresário No ramo de sapatos Aí ele pega Senta no chão Pega as coisas ali E começa a fazer Ele mesmo Abrindo ali A bolsa lá Pra criar o espaço Pra botar Essa química Sim Eu achei muito interessante Essa cena Porque Ao mesmo tempo Que ele Está realmente Voltando Começando do zero Ele até chega A falar isso No diálogo Simbolicamente Ele está voltando A ser um sapateiro Também, né? Muito bacana Essa cena E a gente vai Pra cena do trem Que, pô Eu estive Pesquisando Sobre essa cena Foi assim O parto Pra fazer aquilo ali Muito por conta Daquele sincronismo Eles fizeram aquilo Num Num trem bala Japonês, né? E que custava Muito caro Você repetir A cena Mandar o trem Passar Fazer a volta De novo O trajeto De novo Que ele tinha que fazer Isso custava muito Então Eles não podiam Errar muito Aquela cena Onde eles Filmam os sequestradores De dentro do trem O trem está passando E a gente vê Os sequestradores Lá fora Eles parecem Que usaram Oito câmeras ali Pra poder Capturar aquilo Tinha uma dificuldade De acertar Esse sincronismo Diz o Asakazu Nakai Que é o fotógrafo dele Pra esse filme Que eles usaram Todos os Câmeras Mans Disponíveis Na torre Pra fazer aquela cena Tinha aquele ator Carequinha Que fazia um dos policiais Não sei se você vai Lembrar dele Sim, lembro Não sei qual o nome do ator Acho que é Ishiyama Eu acho o sobrenome dele Eu não sei ao certo Mas dizem que ele estava Com muita dificuldade De fazer o papel dele Assim Ele é um ator de teatro O Curaçal não estava gostando Do papel dele ali Ele errava toda hora Não acertava Quando tinha que entrar Com o diálogo dele Estava confusão A ponto de acontecer Algo que o pessoal Da produção fala ali Que nunca viu Na carreira O pessoal mais antigo Os colaboradores antigos dele Nunca viram o Curaçal A sentar no chão Abaixar a cabeça Desistir de fazer uma cena Chegar no ponto De falar assim Cara, não dá Para fazer isso aqui E aí parece que foi Aquele Saito O assistente de câmera Takai Saito Isso Takai Saito E o Nakai Que chegaram lá No Curaçal E falaram Não, cara Vamos tentar mais uma vez Vai dar certo Sim, vamos lá Botaram ele para cima E eles acabaram Fazendo a cena Certo E essa cena Então Passageiros reais Ali e tudo No trem Como você falou Adiciona mais um elemento Para dar merda ali Para dar errado O lance da maleta Que você falou Vai culminar naquela cena Que é sempre lembrada também Da fumaça rosa Um filme preto e branco E tem ali uma coloração Quando Quando é queimada A maleta Com o dispositivo Para emitir a fumaça rosa Que era uma estratégia Para identificar ali Onde Estaria Próximo O sequestrador Lembrou um pouco A lista de Schindler Você não lembrou não? Tem, sim Aquele vestido Também Vermelhado Da menina É verdade Sabendo que o Spielberg É um grande adorador Do cinema Do Kurosawa Pode ter sido Até uma homenagem Quem sabe Agora Quanto a história Não sei você Mas quando acontece O sequestro Inclusive dessa vez Também Apesar de eu estar Vendo o filme Pela segunda vez Tinha visto já Bastante tempo Não lembrava muito bem Mas A gente fica meio Suspeitando De que o sequestro Tenha relação Com aquela questão Empresarial Diretamente Que tem a ver Com o fato De ele ter negado A oferta Dos diretores E tudo mais Seria alguma Estratégia Para desbancar A grana dele Inclusive Com a participação Daquele secretário Dele Que é o Tatsuya Miyashi Que é um cara Que está lá No Homem-Mal Dorme Bem Também É o irmão Da mulher É o cunhado Do Mifune Enfim Mas depois A gente percebe Vai percebendo Que não tem absolutamente Nada a ver Foi só uma coincidência Mesmo E a motivação Do sequestrador Quando Ao final Não sei se Vamos respeitar O spoiler Mas era uma Questão de vingança Pura É Eu também fiquei Com a mesma sensação Que você teve De que poderia ser Algo Relacionado As transações Dele ali Com a empresa E os outros sócios Mas era uma Vingança Baseada na desigualdade Social mesmo O sequestrador Chega a falar Que Ele queria Ele queria fazer Os homens Afortunados Ricos Infelizes Essa era a motivação dele Ele queria Ele queria Compensar Essa diferença Entre o céu E o inferno Meio que um Robin Hood Fazendo Essa maldade Lá Um Robin Hood Dos sequestradores E eu acho que isso é legal No final Nessa cena Que também é uma cena De impacto Quando o personagem Do Mifune Encontra com ele Não sei se estou revelando De mais Mas eu acho legal Porque como é normal Nessas ocasiões No cinema do Kurosawa Ele não julga Os personagens Então ele não trata O sequestrador Como se fosse Um cara Mal Na sua essência Tem uma justificação É apresentada A justificativa dele Ele é meio vitimizado Também Pelo que acontece Com a sociedade Do Japão E outras sociedades E até certo ponto O Mifune O Gondo O personagem do Mifune Ele sente a culpa Por isso mesmo É Mas é um ótimo filme Acho que quem não viu Tem que correr atrás Sim Filme bastante interessante Se você quiser É um inferno Tem um Goku Toji Goku Eita ferro Tá bom Muito melhor Eu sei que é inferno Por causa do outro filme Jigokumon Jigokumon Portal do Inferno Portal do Inferno Deve aparecer por aí No podcast Filmes clássicos Uma hora aí Beleza Mas é um filme Muito interessante Quer partir para o próximo? Vamos lá Filme que você adora Ah, eu gosto bastante Barba Ruiva 1965 Eu, cara Tinha visto esse filme Uma vez só Não tinha Muito essa ideia Eu, na verdade Não tinha gostado muito Mas agora na revisão Já coloco aí Entre os melhores Dessa fase aí Cara Cara, é um filme Muito bonito Um filme Mais uma vez Um belo Uso do Torro Screen Do formato wide E porra Eu acho que começa aí Uma linhagem De filmes Extremamente Poéticos Assim, de certa forma Do Curoçal Já vinha Quando a gente pensa No viver e tudo Mas, porra São Diversas histórias Na verdade Que se cruzam ali Naquela clínica Psiquiátrica E, bom O tema central do filme É o doutor jovem Arrogante Que chega na Clínica Meio obrigado Falando que Não era pra estar ali Aquilo é um engano Yasumoto É o Yasumoto O personagem do Yuzu Kayama Que a gente já tinha visto Lá no Acho que no Sanjuro É, ele é um dos É, no Sanjuro Ele é arrogante Ele diz que ele Estudou Não foi pra aquilo Foi pra ser Senhor Foi pra ser médico De Shogun Médico particular De algum Shogun De algum senhor Feudal Não foi pra Ficar em clínica Psiquiatra Atendendo Pobre Pobre É E E na marra Ele vai Se humanizando Voltando aí Aquele tema Também recorrente Do Kurosawa Da evolução Das personagens Da humanização Que começa lá Desde o primeiro Desde a saga do judô E esse tema De lidar com O mestre E o aprendiz Ele gostava muito Dessa trajetória Do Da pessoa Que ia aprendendo Com a vida mesmo Com outros personagens Ao redor Ia crescendo Moralmente Isso Exato Criando valores A partir daquilo ali Isso era algo Que atraia muito O Kurosawa Ele chega ali Naquela clínica A clínica Hoshikawa Uma clínica Psiquiátrica Que é Comandada Pelo doutor Cujo nome Quase não é dito Acho que só uma vez No filme Que é Kyogo Niidi Que é popularmente Chamado O filme todo De barba ruiva Porque ele teria Uma barba avermelhada A gente não consegue ver isso Claro O filme é preto e branco E até fica difícil Imaginar uma barba Avermelhada No Mifune Dá pra ver que a barba dele É um pouquinho clara Mas a gente não tem Essa noção Da vermelhidão Que é E ele Ele é um cara Extremamente grosso Descortês Inclusive Alguém depois Explica Que ele é Descortês Quando ele gosta Da pessoa Porque quem ele não gosta Ele ignora completamente Ele nem fala Mas é um cara Que no fundo Também é mais Um daqueles Caras assim Que não mede esforço Pra ajudar As pessoas Inclusive tem aquela cena Que lembra O bom e velho Ojimbo Em que ele dá uma surra Num ziyakuza Mas só que sem espada Sem nada No braço mesmo Só no braço É arte marcial Ele quebra o braço De uns dois ou três Impressionante Essa cena é muito Muito legal Porque Tem um Primeiro tem uma coisa Ali de De como filmar Uma cena de ação É engraçado Que ele bota É a única cena de ação Que tem no filme Sim Engana Pra quem só vê Essa cena Acho que é outra coisa Aliás Se fizessem trailer Hoje iam vender Em cima daquela cena Ação O doutor Não sei o que Enfia porrada Em todo mundo Ia ser assim Um trailer De super herói Desse da vida Mas é interessante Essa cena Porque A gente vê Hoje Quando você vê Esses filmes Tem tanto diretor Que faz cena de ação Com um milhão De cortes Corta pra lá Corta pra cá Cada plano Tem um segundo Dois segundos Não sei o que Uma tesourada Pra lá e pra cá Toda hora E você vê Uma cena Que um cara Faz Como Kurosawa Um cara Que sabe Trabalhar Uma cena De ação Se você Observar Os planos Os planos São planos Longos São poucos Cortes Que tem ali A coisa É muito mais Ensaiada E a movimentação Da cena É muito mais Feita pelo movimento Da câmera Do que pelo corte Em si Aí você vê Como dá um realismo Pra cena Porque parece E também tem Aquela história De usar o som Você já falou Ele usa o som Cada vez que ele Quebra um osso Tem um som Ali que depois Mas assim Uma coisa Que me intriga Vendo aquela cena E me intriga mesmo Não saberia dizer Como que ele Consegue aquele efeito Que parece que Os braços São quebrados mesmo Fica o osso Todo deformado Impressionante Se é feito Com alguma prótese Alguma coisa Não sei Mas o efeito É muito bom Parece que o cara Sai com o braço Quebrado mesmo Deslocado Aquilo é muito Bem ensaiado E o Toshiro Mifune Certamente é o ator Pra fazer isso Já que ele é muito Atlético E tem toda essa ironia De que ele é um médico Que conhece a anatomia Do corpo humano Então assim como ele sabe Curar Ele sabe quebrar também Ele sabe o que fazer Pra quebrar da melhor forma A gente vê os golpes Ele dá bem preciso O golpe no lugar certo Depois ele até fala Acho que exagerei Um pouco aqui Tu vê fratura exposta Vê a galera toda Ferrada ali Mas é interessante Essa cena É interessante Só pra completar Sobre o Mifune O Mifune Nessa altura Da carreira dele Ele já tinha Ficado famoso Inclusive Internacionalmente Depois do Yojim Principalmente E ele O normal dele Era fazer vários filmes Ao mesmo tempo Mas ele Durante as filmagens Do Baba Ruiva Ele recusou Os convites Ele quis ficar Totalmente imerso Nesse papel Até por Pedido do Curoçal Então ele Durante essas filmagens Ele não fez mais nada Fez só esse filme ali Eu imagino Que os dois Já deveriam ter Meio que na cabeça Que seria O último filme Dos dois juntos É É É É É É É É É Acabou sendo O último De 16 filmes Uma parceria Que começou em 48 Na verdade Começou antes até Começou lá em 46 ou 47 Quando O Mifune Fez os testes Lá O Curoçal Foi um dos caras Que intercedeu por ele E ele começou Trabalhando com Outro diretor Lá O Taniguchi E tal E depois Logo depois Com o roteiro Do Curoçal E depois já foi Trabalhar com o Curoçal E nesse meio tempo Ele só não trabalhou Num dos filmes Do Curoçal Que foi o Viver Que foi o O grande filme Do Takashi Mura Como protagonista Mas até por causa Dessa Eu imagino Estou supondo isso Que eles sabiam Que ia ser o último filme Eu acho que o Curoçal Teve Uma especial atenção Em introduzir O personagem dele Porque A gente lembra Da introdução Acho que Não dá pra esquecer Típica Típica Ele De costas Entrando de costas De costas E depois Primeiro tem uma preparação Porque o outro personagem Fica falando O Barba Ruiva O cara Austero Não sei o que O médico Meio durão Não sei o que Já tem aquela preparação No diálogo De outros personagens Aí A gente Primeira vez que vê ele Ele tá de costas Aí corta pra um close dele Ele adora Introduzir Os personagens assim O próprio Yamamoto Entra também Andando Aparece no primeiro plano Lembra até Um pouco O início Do Fortaleza Escondida Com os dois Entrando de costas O Yojimbo também Aparece o Yamamoto Chegando na clínica Andando A gente vê ele De costas Mas siga lá Você tava falando Da hora que eles Abrem a salinha Lá Tá o É Tá o Mifune de costas E tem aquele corte Lá pro rosto dele Ele vira Daquela forma Imponente Até andei ouvindo Partes ali Do comentário Do Stephen Prince Aquele crítico Fez comentários Pra esse filme aqui Ele fala Que o Toshiro Mifune É aquele tipo De ator Único Que o Kurosawa Tinha na verdade Que podia entregar Aquela Aquele olhar Feroz Cheio de intensidade Pra ele Porque você Você vira Quando ele se vira Você vê na cara dele Que ele tá com Ele tá com aquele olhar Franzido dele Assim Sério E com um olhar Meio penetrante É É impressionante Assim A A A versatilidade Dele Dentro do Personagem Enérgico Quando não era Pra ser muito Enérgico Ele dava uma Rateada Como já Como aconteceu Em algum filme Pra trás Mas no Você pega Por exemplo Comparando ali Um Um filme Com o Homem Mal Dorme Bem Por exemplo Com o Ou até o próprio Ojimbo Tem o próprio Ojimbo Em que ele faz Um cara Desleixado Um cara Que é um Mestre Da espada Mas ele É um cara Sem saco De mal De Não tá Nunca de bem com a vida Tá sempre dormindo Um cara mais cínico Ali é um cara Extremamente Sério Humanista Imbuído Humanista Enfim Esse Também foi o último filme Preto e branco Do Kurosawa Foi o 23º filme dele E a partir daí Viriam 7 filmes coloridos Agora o roteiro A gente não falou do roteiro É baseado É um dos 3 filmes Que é baseado em livro De um cara chamado Shuguro Yamamoto Ele já tinha feito O Sanjuro Que tinha sido baseado Nesse Nesse livro E depois eles acrescentaram O personagem Do Do Sanjuro Pra aproveitar O embalo Lá do Do Yojimbo E depois faria O Dodos Kadem O filme seguinte Primeiro filme A cores Do Kurosawa Também baseado Em livro Desse cara Temos aí Claro Essa Ainda A fotografia Magnífica Eu acho Desse filme Fascinado Porra Ainda pelo craque O Nakai A Kazuka A Kazuka Nakai E já com a Também com a Com a Parceria do Takai Saito Que assumiria aí Depois em vários filmes Daí pro final da carreira Do Kurosawa É E tem várias histórias Que são detalhadas São São Mostradas Em que Os dois médicos Vão acompanhando Essas histórias E O aprendizado A evolução É a partir do contato Do Yamamoto Com aquela situação Do personagem Que está morrendo Lá Que é o Kamatari Fujiwara Tem um plano Até botei a foto No grupo Eu reparei Pela terceira vez Que eu vi esse filme Mas eu não tinha reparado Nesse plano A iluminação E tal Do personagem Morrendo Do idoso Que é o Hionosuke Que é o personagem Do Fujiwara Tem aquela mulher Que está louca Que é a que O Kagawa Que ela fica Acho que ela fica Presa Tipo um isolamento Ela ataca As pessoas Ela tenta matar O médico E depois Vão sendo dadas As explicações Ela foi violentada Foi abusada Desde criança Tem uma personagem Da Otoyo Que é o que domina A segunda parte Do filme Que até você falou Em que livro Esse filme é baseado Mas tem nessa personagem Dessa menina De 12 anos Você vai lembrar dela Que ela Foi baseada Numa personagem Chamada Nelly De um livro Do Dostoievski Chamado Humilhados e ofendidos O Kurosawa Fez muito Em cima Da personagem Dessa do Dostoievski E também De uma moça Que ele conheceu Tem uma passagem Interessante Na vida dele Em que ele morou Lá com o irmão dele O Reigo Sim Na época que ele morou Ali com o Reigo O Reigo morava Com uma namorada Uma mulher E morava Numa região Ali Num conjunto Abstacional Que era meio Barra pesada Então tinha Ao redor Daquilo ali Algumas histórias Bizarras De tipo De um Padrasto Que abusava Da filha E entre Essas Famílias Que tinham ali Tinha Uma vizinha Do Reigo Que parece Ser libertada Falando Falando pra ele Assim Pô Mas É capaz De quando ela voltar Ela ficar mais Puta das calças Ainda Porque você me soltou E vai me punir Ainda mais severamente E diz o Kurosawa Que ficou tão assustado Com aquilo ali Porque pensou assim Pô Ela não se dá conta Nem da situação Que ela tá Por que ela não foge Por que ela não luta Contra aquilo ali Como é que aceita Aquele tipo de situação E isso serviu De inspiração Pra história Dessa menina Aqui Aí tem aquela sequência Que o Barba Rui Vai tentar dar um remédio Pra ela Que ela Seguidamente Chuta Dá um tapa Na colher E joga fora o remédio E ele pacientemente Vai lá E mais uma vez Mais uma vez Até a hora que ela cede E aí ela vai se Se abrindo Tem a personagem Acho que é Masai Que é uma Que era prostituta E é aquela Aquela que dá em sejo Aquela Aquela quebra Quebração de ossos Lá do Ah sim A dona do bordel Lá né É E tem o garoto O Chobo Que é o ratinho Que as empregadas Lá da clínica Dão apelido nele De ratinho Ele é um ladrão Ele aparece lá Pra roubar comida E que Tem a família dele Também E tal E tem um Momentos muito bonitos Nesse filme Com esse Com esse garoto Ali né E até Inclusive aquela cena Das mulheres Depois Gritando no poço Que é uma Tradição É uma Como dizer Uma mandinga Lá pra eles Se salvarem Que a família Todo menino Toma veneno E tal Lembra disso Lembro Gritando no poço Esse garoto Aí depois Seria lá Um dos Personagens importantes Do Dodeskaden Que ela Que é um garoto Que tem até Uma testa Meia avantajada Dá um ar de Ter alguma deficiência E tudo E Depois Também aparece Em outros filmes Que a gente vai falar Depois Nos sonhos E tal E Quem mais Tem a falar desse filme Ah Tem a Kino E o Tanaka Não dá pra deixar De citar Uma atriz De muitos filmes Do Mizoguchi A atriz A musa Apesar de não ser Uma atriz Assim tão Tão bonita Plasticamente Mas era uma atriz Que estava Em quase todos Os filmes Do Mizoguchi E está A única vez Fazendo um filme Com o Com o Kurosawa E tem de novo O Tishio Ryu O ator Famoso Por fazer filmes Com o Ozu Ah ele está aí Ele está aqui Eu até Quando eu ouvi Ele está na cena final Ele é Bem rapidinho Ele é o pai Da moça Que o Que o médico Jovem Lá vai casar O Yasumoto Vai casar Não reparei Aí ele está No casamento Dela Ele tem dois Diálogos ali Mas eu acho Interessante Porque eu notei Eu vi que era ele Fiquei na dúvida Falei Será que é ele Porque eu lembro Que a gente falou Dele no Homem Mal Do Homem Bem Engraçado Eu ia corrigir Hoje o que a gente Falou naquele dia Que a gente falou Lá no Homem Do Homem Bem Que era a única Vez que o Shishu Ryu Estava E tem um outro Filme que ele vai estar Depois Que é esse aqui É o Baba Ruiva Não Então tem três Descobri agora Do Baba Ruiva Mas tem um outro Que ele vai estar Depois Mas eu acho Interessante Nessa cena Porque No Homem Mal Dorme Bem Ele não Contra O Shishu Ryu Não contra a cena Com o Toshiro Mifune Mas nessa cena Do casamento Ele contra a cena E é interessante Isso Porque se você Gosta de cinema Japonês Como a gente gosta Você vai perceber Que está ali Na mesma cena O maior ator Da filmografia Do Kurosawa Se não em quantidade Pelo menos O mais marcante Mais marcante Mais emblemático Da filmografia Nele Em quantidade Seria o Takashimura E do outro lado Está ali Do plano Está o Tishu Ryu Que esse sim É o mais importante Quantidade e qualidade Quantidade e qualidade Da filmografia do Ozu O homem fez Simplesmente 52 De 54 Filmes do Ozu Praticamente A obra inteira Do Ozu Não foi o único Filme que eles Trabalharam juntos Tem outros Fora a direção Do Kurosawa Tem vários outros Mas Aqui tem um Peso especial Por ser um filme Dirigido pelo Kurosawa Sim Então Interessante Já que o Ozu Não fez filme Com os dois Pois é Fica essa marca E tinha aí Foi uma filmagem Demorada De dois anos E até por isso Deu um intervalo Atípico Até então Do Kurosawa Não saiu nenhum filme Em 64 E o Kurosawa E o Kurosawa Detalhista Até na madeira Para fazer A clínica O modo de construção Ele fez questão Que fosse tudo Bem fiel A época Em que era Ambientada A história Tradicional Rigor Bom E aí Cara E aí Nós temos Já Os anos 60 Os anos 60 Foram Os anos de muita mudança No cinema De todo mundo Mas no Japão Também Ascensão Maciça Da televisão O próprio cinema Mudou bastante O perfil Do cinema japonês Estúdios Estavam investindo Muito Em filmes Realmente Comerciais Filmes De Yakuza Filmes De Até tendência Pornografia E tudo mais E o E o E o Kurosawa Estava começando A ter dificuldade Mesmo Para emplacar Não tinha muito Mais espaço Até porque Eram filmes De orçamento Mais alto Eu sei que você Vai partir Para o próximo Mas antes Deixa eu só Pode complementar Complementar Com uma coisa Que eu ouvi Também Nessa trilha Do Stephen Prince Que ele fala Que nessa Despedida Do Toshiro Mifune Na última Cena Desse filme Do Barba Ruiva Que há Aquela cena Legal Do Toshiro Mifune Com Com o nome Dele O Kayama O Yuzu Kayama Que ali A gente está Vendo pela Última Uma vez A figura Do herói Clássico Do Kurosawa Quer dizer Aquele cara Que vai tomar As rédeas Do destino Vai assumir O protagonismo Da história E vai Há várias evidências De que eles Não viraram Não deixaram De se falar Ambos Citam Sempre Citaram Até o final De suas vidas A importância Do trabalho Conjunto Que eles fizeram Tem foto Do Mifune Visitando o set De Dersouzala Por exemplo Em 75 Quer dizer Ele chegou A ser cogitado Para estar Por exemplo No Não lembro Se foi No RAM Teve Algum outro filme Que ele chegou A ser cotado Para estar Quer dizer Não ficou Uma briga Não Muita gente diz Até uma questão De interesse comercial Afinal de contas O Mifune Cresceu demais Ele passou a ser Um ator caríssimo De renome internacional Passou a querer Ter controle Sobre os filmes dele E a própria produtora Também fez a produtora dele Mas vamos passar Rápido Pelos próximos filmes Em 70 Ele fez Só um filminho Para a televisão Chamado Uma Nouta Canção Do Cavalo Que é um documentário Que eu até vi Não é ruim não Para quem gosta Do tema Documentário Sobre cavalos E também fez O Doduz Cadem O Caminho da Vida O subtítulo Que ganhou no Brasil De 1970 Foi o primeiro De alguns poucos Filmes coloridos Que o Kurosawa fez Tem uma relação ali Lembra um pouco Na temática O Halé Porque ele se passa Numa favela Numa comunidade pobre E tal Foram anos tumultuados Para o Kurosawa Porque ele Estava com a dificuldade De financiamento Tudo E também Ele chegou a estar Envolvido com a produção Do Tora 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 Aquele filme da Fox Sobre o ataque De Pio Harbour Mas ele Não soube lidar Com a intromissão Pesada do estúdio Que no A Torre Trabalhando com a Torre Ele mandava E aí na Fox Ele não deu certo Ele abandonou Ou foi descartado Não tinha como mudar Não tinha como mudar E aí apareceu ali Um grupo de Quatro diretores Japoneses Que resolveram Apoiar E cada um Fazer um filme E ao Kurosawa Coube o Duzuz Kadem E tal Um filme de orçamento Menor Que aí Poderia ser arcado Naquele momento Com dificuldade de financiamento E até pela temática Mesmo do filme Que é um filme Com isso também Com várias histórias Do pessoal Que mora naquela favela E tal Histórias tristes De Deprimentes E tal Ele optou Fazer um filme Leve Em alguns pontos Chega quase A uma comédia Justamente Para poder Ser palatável O filme Senão ia ficar Extremamente deprimente Ia ser insuportável Foi o que Kurosawa Falou E fez Esse filme Com ênfase Nas fantasias Dos personagens Que fogem Inclusive principalmente O Hoku-chan Que é o garoto Do Chobo O ator Que faz o Chobo Que é o Yoshitaka Zushi Ele faz Esse personagem Hoku-chan Que ele é Meio lesado E imagina Que ele é um trem Ele faz várias viagens Ele fica andando Pela favela Imitando um trem E tem outros personagens Eu vi esse filme Só uma vez Só deixar Meu A parte Aqui Porque não tem muito Para falar Porque eu não consegui rever Mas lembro Que foi um dos filmes Que eu fiquei Meio decepcionado Também Foi dos que eu Menos gostei É Um outro ritmo Passou a marcha Baixou um pouquinho A marcha Mas é um filme Também Tem o seu tom poético Tudo mais E assim Ele começa Justamente Uma nova etapa Sem o Mifune Sem aquela coisa Do personagem heroico Temos diversos personagens Que cada um Ao seu jeito Tem o seu heroísmo Se é para escolher Um herói nesse filme É um senhor Chamado Tamba Que é interpretado Pelo Watsushi Watanabe É um ator Também que fez vários Com o Kurosawa E talvez Ele é mais lembrado Para ser aquele Personagem Tagarela Lá no Viver Que fica Cantando lá Os sintomas Para o Takashi Muro Antes dele entrar Na consulta Ele faz um Um cara que é Ele é o que mais ajuda Que tem empatia O único ali Que não julga os outros Que socorre Quem está precisando E tal Então ele está nesse filme aí Mas É isso É um filme É Ah E uma outra coisa interessante O Kurosawa Talvez até Por estar estreando No filme colorido Dá para ver Que ele abusa Da Da questão da cor Inclusive De uma maneira Pouco realista Assim Fica Fantasiosa Mesmo Sabe Um cenário Expressionismo Ele inventou cores O chão da favela Tem inúmeras cores Misturadas É uma É Ficou uma coisa Até bonita Visualmente E lembra um pouco Até aquela coisa Do Kurosawa Pintor Que a gente vai ver Em outros filmes Como no Sonhos Que é uma explosão De cores No Kagemushi Em vários outros No Han No Han Também Principalmente Bom E aí Apesar desse filme Inclusive Ter sido Ter sido Indicado Ao Oscar De filme Estrangeiro E perdeu Para o Jardim De Fins e Contini Do Vitório De Sica Esse filme Foi um fracasso Na bilheteria Apesar Dessa indicação E agravou Uma série De problemas Do Kurosawa Toda essa dificuldade Para emplacar projetos E tudo mais Ainda mais Esse filme Não deu certo Ele estava Com dois problemas De saúde Ele estava Enfrentando Uma doença Que ele ainda Não tinha diagnosticado Causava muitas dores Depois diagnosticou Como cálculo biliar E o principal Para ele Que ele estava Muito apreensivo Ele estava Começando a ter Problema de visão Começando a perder A acuidade visual Isso para ele Era um drama Um diretor Um cantor de cinema Um cara Famoso Por um olho Fantástico E tudo mais E pintor também Então Tudo isso Culminou Para uma depressão E ele tentou Se matar Ele cortou Fez 30 cortes No pulso Mas Não teve sucesso Ainda bem Porque Outros Seis filmes Ainda sairiam E aí Em 75 Ele Com a ajuda Da Da Mosfilme Já que Continuou Fez A situação Para ele No Japão Ele foi Lá para Para a Rússia Para a União Soviética Na época E a Mosfilme Estúdio Moscou Financiou E produziu Para ele O filme Dersu Usala Um filme De 75 Que foi um filme Inclusive Que ganhou O Oscar De filme Estrangeiro É um filme É um filme Do qual Eu gosto Bastante Acho que Eu vi Três vezes Esse filme É baseado Num livro Escrito por Um cara Chamado Vladimir Arseniev Um livro Autobiográfico Que era um Militar Um explorador Que relatou Suas expedições Na Sibéria No início Do século XX E o filme É isso É o contato Do Arseniev Com Um Com Um caçador Um caçador Nômade Que é o Dersu Dersu Usala Interpretada lá Pelo Maxim Muzuki E Tem a equipe Toda Soviética Nesse filme Exceto o Câmera Que também Trabalhou o Nakai O Azakazu Nakai O Kurosawa Inclusive Escreveu o roteiro Agora Interessante Que o Kurosawa Ele Ele conhecia Esse Essa história Já há bastante tempo Né E queria fazer Esse filme Já há muito tempo Desde a época Do Do Hashomon Mas só que Ele não Ele não Conseguia visualizar Esse filme Sendo filmado No Japão Ambientado no Japão Ele talvez não tenha conseguido Converter a história Né Como ele faz Com obras do Shakespeare Passar Para ambientar No Japão Ele nem Nem imaginava Lá nos anos 50 Que um dia A própria Mosfilme Ofereceria Para ele A possibilidade De Mas é um filme Que tem muito Cara de Mosfilme Né Tem Tem cara de Mosfilme Ele me lembra Bastante A carta Que não se enviou É A coisa do Ambiente selvagem Da luta Contra a natureza A fotografia Lembra Filmes da década De 70 Ali Década de 60 Filmes do Tarkovsky Apesar de ter sido Feito pelo Nakai O tom da fotografia Assim A textura Parece filme Soviético Mesmo É curioso Pensar Que tem um diretor Japonês Com um nome Que tem o Kurosawa Apesar da história Ser muito Humanista Como é a característica Dessa fase Principalmente Do Kurosawa Sim O personagem Do Dersu É um cara Humanista Ele Tem uma alma Bonita Ele conquista O personagem Do Arseniev Com a simplicidade Dele Pela simplicidade Ele ajuda Ele chega Tem uma cena Muito bonita Em que Eles passam Acho que Uma tempestade Numa cabana E ao final Lá ele Manda recolher Ele pede Que recolham Mantimentos Ou deixem Alguns mantimentos Estocados Na cabana Para se alguém No futuro Precisar ficar Abrigado ali Não ficar sem mantimentos Quer dizer Ele ajuda Até alguém Que é um cara Que vive Na floresta E só Conhece Aquela vida E aí A gente Entende Sabendo Que o Curoçal Estava passando Pela situação Preocupado Com a visão Porque Um dos pontos Do roteiro É quando Ele vai envelhecendo O Dersu E aí Ele vive Da caça Ele exime O atirador E ele começa A perder a visão Também E aí Pô Como é que eu vou viver Agora Eu só sei fazer isso Até o O Assiniev Leva ele para a cidade Para morar Na casa dele Mas ele não consegue Ele olha Ele está sentado Uma hora na sala E olha assim Não sei como é que Alguém consegue viver Dentro de uma caixa Ele só conhece Aquela vida É um pouco Daquele mito Do bom selvagem Aquela coisa toda Também Agora Tem uma refilmagem Soviética Aliás Uma refilmagem não Tem uma versão Soviética De 61 Na verdade Esse do Curoçal Já foi posterior Enfim É isso Mas é um bom filme É um filme que eu gosto bastante E tem também Um pouco daquela coisa Do envelhecimento Do Dersu Da decadência E tal Que é Que é Também Um tema Que o Curoçal Sempre fala A gente tem isso No viver Por exemplo Agora Até lendo aqui A anotação Foi nesse filme Que a Moch Filmes Chegou a pedir Que fosse o Mifune Nesse filme Inclusive Ele chegou a visitar Tem aquela foto dele No set Que eu te mandei Ele ganhou O filme estrangeiro E demorou Do Curoçal Que aparece sempre Nas entrevistas Ela diz que esse E os sete samurais Foram os filmes Foram as duas produções Mais difíceis E extenuantes Da carreira do Curoçal Foi Dersu E os sete samurais Mas vamos seguir Vamos lá Que aí depois Continua tendo problema No Japão De não conseguir Emplacar O ritmo dele Caiu assustadoramente A torro também Já ia mal das pernas E aí ele Acabou Caindo nas graças De uma turma Quer falar sobre isso? Sim, com certeza Eu ouvi um documentário Até estrelado Pelo Coppola E pelo George Lucas A gente está falando Do Kagemuxa A Sombra de um Samurai O próximo filme Que ele fez aqui Na nossa sequência 1980 Cinco anos depois E que o O Kagemuxa Só foi possível Por conta do apoio Como você falou Desses dois Grandes diretores Americanos Já Ali numa situação Na vida deles Em que eles estavam Estabelecidos Como diretores de sucesso Para a gente ter uma ideia O Coppola O Francis Ford Coppola Já tinha saído Do Poderoso Chefão 1 e 2 72 e 74 Esse filme aqui É de 80 Então estava Na situação financeira Boa O George Lucas Muito mais recente Do que isso Porque tinha feito Guerra nas Estrelas Em 1977 Então você imagina Que quando esses dois Diretores Chegassem E apoiassem Algum projeto Outros viriam Para apoiar E foi o caso Assim O Coppola Fala Nesse Nessa Entrevista Nesse pequeno documentário Que ele conheceu O Kurosawa Na época Na época Na época que o Kurosawa Estava fazendo Tora 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 Como você já explicou Ele acabou Abandonando Essa produção americana Que foi feita Pela Fox E depois disso Acompanhando melhor O Kurosawa De perto E tal Quando teve Essa oportunidade De apoiar Ele Num filme Ele se juntou Com o George Lucas E falou Vamos tentar Tocar essa produção Porque parece Que a produção Estava acontecendo Ali junto A Torro Mas faltava Uma grana Para a Torro Concluir Ali o projeto Dar sequência No projeto E aí foi que Entraram os dois O George Lucas Que tinha feito Justamente Guerra nas Estrelas Para Fox Films O estúdio americano Foi lá E pediu Como um favor Para Fox Que desse Uma grana Para fazer Para a Torro Para a Torro Concluir o Kagemuxa Botou um milhão E meio de dólares Botou um milhão E meio de dólares E o ok Foi até do filho Do Alan Ladd O Alan Ladd Jr Era chefe Da Fox Na época Então foi tipo A Fox Não esperava A Fox Não estava Interessante Não Não esperava Ter retorno Mas fez Porque o George Lucas Estava mandando Na parada toda Com moral Com moral Tinha feito Guerra nas Estrelas Acho que foi um dos filmes Que salvou a Fox Também Então assim Tinha um certo Dever Com o George Lucas Devia alguma coisa Para o George Lucas O George Lucas Conta que pediu Ó cara Bota esse dinheiro aí Que eu estou precisando E aí os dois Entraram como Produtores executivos Do Kagemuxa E ficaram ali Meio que como Aprendizes ali Olhando Visitando o set Olhando como é Que o Curoçal Fazia as coisas Como é que filmava As cenas de ação Ah e para ajudar No financiamento Também fizeram Uns reclames Para o Do Whisky Suntory Ah sim Tem umas propagandas Isso aí Quem tiver curiosidade Vê nos DVDs Estas Ou procure no Youtube Tem no Youtube Propaganda do Suntory Inclusive foi Inclusive isso foi Meio que Parodiado Naquele filme Da Sofia Coppola Lá o Encontros e desencontros Eu acho É isso? É E tem o Bill Murray Que é um ator Que vai Um ator decadente Que vai fazer um Vai filmar comercial No Japão E aí Lost in Translation Lost in Translation É E aí ele faz A propaganda do Whisky Suntory O mesmo Whisky É Uma homenagem aí Agora o bonito Dessa história É o seguinte Eu estive pensando nisso Porque você vê A gente falou isso lá No Fortaleza Escondida Foi um filme Que teve Enorme influência Na produção Do Guerra nas Estrelas Do George Lucas E O Guerra nas Estrelas É um filme Que Salva A Fox Salva entre aspas Mas ajuda a Fox A se restabelecer É um retorno Como estúdio E agora O Guerra nas Estrelas É o filme Que vai ser responsável De certa forma Pelo renascimento Da carreira do Kurosawa É o tal do ciclo Da vida Do Rei Leão É A história bonita Está aí Está nesse ciclo A parada voltou É E o Kurosawa Enquanto ele Ele estava agoniado Ele achava que esse filme Não ia Não ia adiante Por falta de grana mesmo É Enquanto esse processo Todo acontecia Ele estava muito Nervoso mesmo E ele se acalmou Como Desenhando storyboards Ele tem Fez mais de 200 storyboards Daqueles desenhos Que ele fez sempre Ele já tinha o filme Todo imaginado Na cabeça Mas são lindíssimos Porra Você tem nos extras Do DVD Que a Versátil lançou Inclusive do Do Kagemuxa É Tem uma coisa Que eu não sabia Mas que eu sempre Suspeitei É que Tem um produtor Lá do filme Que fala Que o Kurosawa Disse que ele Fez o Kagemuxa Como Treinamento Para fazer o Han Porque ele tinha A ideia de fazer o Han Desde 75 Ele já tinha um projeto Vinha desenvolvendo O roteiro Demorou 10 anos Para ele Realmente começar A fazer a produção Do Han E ele pensou Bom, vou fazer O Kagemuxa Que é até uma história Assim que Tem algumas cenas Que lembram Depois o Han O uso de cor As cenas de ação Com os exércitos E tal Lembra muito E são filmes próximos Então E eu não sabia Desse detalhe Que ele tinha feito Como forma de Uma pré-produção Assim Um teste Para ele realmente Se dedicar A fazer o Han É O teste Para mim Saiu muito bem feito Mesmo Porque eu tenho Dificuldade de escolher Entre O deleite visual Qual que é o maior Se é o do Kagemuxa Ou do Han Eu prefiro o Han Como filme De uma forma geral Eu sei que sim Eu sempre Na verdade Eu sempre preferi O Kagemuxa E eu até Comentei com você Que eu acho Que os dois filmes Para mim Deram uma caída O Kagemuxa Foi a terceira vez Que eu vi O Han Foi a segunda Eles deram uma caída Por causa Do ritmo deles Sabe Eu acho Que acaba Que eles são Um pouco longos Demais Também acho Eu acho Que os dois filmes Poderiam ser um pouco Mais curtos O Kagemuxa Tem três horas exatas O Han Eu acho Que tem duas Quarenta e pouca Quarenta e seis Poderiam ser um pouco Menores Então eu acho Que tem alguma gordura Sobrando E isso me incomoda Um pouco Agora São grandes épocos Cenas memoráveis Do Kagemuxa Porra Tem várias Acho que a cena Da abertura Ali Não a da abertura Que estão Tem o senhor O irmão dele E o E o duplê O soza Que parece que Quando a gente vê a primeira vez Acho que são os três iguais Porque realmente O filme Tudo tem dificuldade De distinguir O O Tatsunakadai Do outro ator Mas depois Quando Vem aquele Mensageiro Para dar uma notícia E ele vem correndo Passando por Por diversos Escadas Coberto de lama E tal Eu acho Que visualmente A cena Da retirada Tem uma cena Em que O exército Se retira No momento De um pôr do sol Não sei se você vai lembrar Dessa cena Lembro Lembro Tem o sol por trás Ele faz Várias Tem aquela cena Do sonho Do 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 Kagemuxa Mais uma vez Ele parece que Tipo assim Parece a criança Que nunca comeu melado Se lambuza O Kurosawa Em relação As cores Ele Ele faz questão De ter uma explosão De cores Na tela Naquela cena Do sonho Isso fica bem claro Fica bonito Aquele sonho Ali É Me lembrou Até um pouco O Kwaidan Uma das histórias Do Kwaidan Ali Que é meio Também Onírica Assim Que tem um Grande uso De cores E tal Agora Eu ouvi a historinha De que não Seria o Nakadai Para fazer O papel principal Seria um Outro ator Famoso Talvez a gente Não conheça Muito aqui No ocidente Mas Porque ele fez Muita fama No japão Fazendo aqueles Filmes do Zaitoshi Shintorukatsu Isso Shintorukatsu Que fazia o Zaitoshi Que era aquele Espadachim Cego E parece que Ele foi expulso Do filme É estrela Ele chegou Com todo o estrelismo E ele parece Que ele queria Logo nos primeiros Ensaios Ele trouxe Uma câmera Com ele E ele queria Registrar aquilo Porque ele estava Fazendo um documentário Sobre a atuação E sobre a carreira dele Ele queria Que Ah Ele falou Para o Curoçal Esse pedaço Aqui do meu documentário Vai ser você Me dirigindo Então eu quero Mostrar Não só isso Ele queria Adaptar Na direção O Curoçal Foi a vez Que o Curoçal Falou uma Frase Famosa De que Um filme Precisa apenas De um diretor E demitiu O Katsu Entendeu E E aí Foi uma Aí Na verdade Teve uma situação Um perrengue Ele Eles Também pensaram No Mifune Mas aí Não dava E Daí O A situação Estava meio Preocupante Convidaram o Nakadai Ele O estúdio queria Que fosse um ator Um rosto conhecido Porque na verdade Para esse filme O Curoçal Ele queria Fazer uma certa Renovação Do plantel De atores Então ele inclusive Fez muitos testes De elenco Mas para esse personagem Tinha que ser um cara Famosão E o famosão Pensaram no Mifune Que não estava disponível O outro famosão Que teria Seria o Nakadai Só que tinha um problema O Nakadai Ele era muito amigo Do Do Shintoro Katsu E Ficou meio Balançado Mas aceitou Para justamente O filme Projeto Não ir todo Água abaixo E por causa disso O Shintoro Katsu Ficou anos Sem falar com o Nakadai Porque ele aceitou Isso aí Aceitou o lugar dele Mas ok Foi lá Foi lá e fez Rolou um estrelismo Eu estava vendo Ali que o Curaçal fez O teste com o elenco Como você falou Para escolher o elenco Parece que tiveram Mais de 15 mil Inscritos E tinha tanto Gente Na Pindaíba Desempregada E tudo Como diretor De grande empresa Que queria Tinha sonho De virar ator Então foi participar Do teste Eles acabaram Escolhendo Realmente Se você olhar Para o elenco É o contrário De tudo aquilo Que a gente já disse De vários filmes A gente não reconhece ninguém Tem alguns que Fora o Tatsuya Nakadai Não tinha mais ninguém Que a gente reconhece Assim muito bem Tem alguns que vão Ficar daí por diante Vão Vão O próprio Aquele Daisuke Hio Isso Daisuke Hio Que faz o Nobunaga Tem o cara Que faz o Yaesu Que é o Esqueci o nome dele Inclusive o filho dele Trabalha no filme Também faz o neto Do Do senhora Que é o O neto Ele Ele quase Percebe Ele percebe Que tem alguma coisa Diferente No sósia Mas depois Ele é convencido Na verdade Só tem O sósia Ele só não convence O cavalo Que tem até Uma cena Parecida com aquela Do trono manchado De sangue Tem o cavalo Lá Eu gosto muito Daquela cena Em que ele É o Vamos dizer O primeiro Grande teste Dele Como No papel Do senhor Morto Que é Quando ele vai Passar em revistas Tropas E aí Ele Ele dá Uma Dá uma Acelerada No cavalo E depois O cavalo Acaba derrubando Ele Tem uns espiões Lá observando Aquela Eu gosto Muito bacana Aquela cena E principalmente Com a ajuda Da trilha sonora Que eu adoro A trilha desse filme Tem essa Tem essa Questão também É A trilha é muito bonita Mas o Quem caiu Do cavalo De verdade Mesmo Foi o Nakadai Ah sim Parece que Teve uma cena Lá Que ele tinha que Subir o morrinho Daquele lá E o cavalo Deu um pinote Lá Ele caiu no chão Acabou quebrando Costela E caiu em cima Da espada Lá O pessoal Teve chamar Ambulância E o coração Ficou preocupado Tem aquela cena Do enterro Do No lago O enterro Daquele jarro Gigante Que a gente não vê Aquela né Que a gente não vê Os espiões Também não veem A gente só vê Que o pote O vazão Lá sumiu E tudo Depois eles inventam Uma historinha Para encobrir E aquilo ali Foi real Isso é baseado Na história real É baseado Num episódio Lá Da Daquele período Sengoku Das guerras civis No Japão E tal Que Que tinham Mais ou menos Três clãs ali Duelando Para chegar Primeiro em Kyoto E tal Tinha esse do Takeda Do Nobunaga E do Tokugawa Que culminaria Naquela famosa Batalha de Se Caguá Como é que é Nagashino Batalha Nagashino Em 1575 E tal Que a partir Depois dela Teria um período Meio que de paz Ali né Sob o comando Do Da era Tokugawa E tal E Inclusive foram usados Os objetos Reais Ali Da época Que estavam em museus No Japão Foram Não sei como Os caras emprestaram Mas emprestaram Para a produção Objetos De altíssimo valor Ele que estava Em museus De vestimenta Armadura Foram Grande chance De dar merda Foram emprestados Para filmagem Corajosos Os caras ali E eu li também Que eles Parece que usaram Naquela cena Final Da Aquelas batalhas Finais Eles usaram Aí Trinta Cavaleiros Profissionais Que eles Resolveram Treinar Ali Com A cavalgar Os caras Sabiam cavalgar Mas não Cavalgavam Com armadura Com sandália Eles fizeram Algum treinamento Para eles se adequarem Àquela vestimenta E que eles Usaram Esses caras Para fazer Diversas cenas Mudava O figurino Para eles passarem Para outro exército E tal Aqueles caras Meio que salvaram A barra Daquelas filmagens Agora É interessante Que a arma de fogo Tinha sido Introduzida Há pouco tempo No Japão Foi nesse século XVI E a gente já tinha Um sniper Já tinha um sniper Que era um cara Que conseguia Com arma mais ou menos De mira À noite Sem ver Porque ele faz Uma marcação Com uma linha Para saber a altura Que ele tem que Botar a arma E dar um tiro Meio sem olhar Foi meio uma cagada Aquilo ali Deu certo Tem uma Tem uma hora Que eu lembro Do Trono Machado de Sangue Tem uma apresentação Teatro Nor Nesse filme Não sei se Quando eu vejo isso Agora eu sempre lembro Do Trono Machado de Sangue Tem uma cena Que o personagem Até desse Daisuke Rio Começa a cantar Também Como se fosse Um ator No Naquela Aquela cantoria Meio esquisita Para a gente Aqui Da ocidente Que eles falam Muito estranho Aquilo ali Sempre acho estranho Quando aparece isso Nos filmes Mas para eles Isso deve ser Bem normal Agora Uma outra cena Que me chamou Muita atenção E foi uma cena Complicadíssima Aquela cena Em que o Que o exército Está sendo Aniquilado E os cavalos morrendo Perto do final do filme Os cavalos morrendo Você pensa Porra Eles mataram os cavalos Foram usados Anestésicos Ali nesses cavalos Os cavalos Ficavam nos trotes Deitados É Eles ficavam caindo Mas se contorcendo Todos E um cavalo Daquele porte O grande perigo ali É porque os atores Estavam todos próximos Os atores fingindo De mortos Deitados Mas eles tinham Que ficar meio atentos Para o movimento Que os cavalos Estavam fazendo É claro que Com aquela Grande angular Do coração A longa distância Parece que as coisas Estão mais próximas Teleobjetiva Parece que as coisas Estão mais próximas Do que estão De verdade Mas rolou um estresse Ali Na verdade Eles deram anestésia Que fazia os cavalos Ficarem Poucos segundos Apagados Então até por isso Tudo teve que ser filmado Muito rápido Não dava tempo Para deixar o cavalo Caído E ajeitar os atores Nada disso E aquilo tudo Em câmera lenta Aquela cena toda É poética É bonita Tem um uso de filtros Nesse filme Dá um tom esverdeado Assim Boa parte do tempo Não sei se você reparou Acho Porra Muito bonito mesmo É O fotógrafo Fala isso Foi uma ideia Foi uma ideia dele O Coroçal Gostou O Coroçal Dava essa liberdade Esse filme ganhou Palma de Ouro em Cannes Foi indicado a dois Oscars De filme estrangeiro E direção de arte Não levou Nenhum deles É Filme importante Dá para dizer Que o Coroçal Aniciou Um bom final de carreira Depois desse período De 15 anos Do Barba Ruiva Até 80 Capengão Dá para dizer Que ele Chegou numa situação De Tranquilidade Para finalizar A carreira dele Sim Ele vai ter Muito mais apoio Para o filme seguinte Principalmente A gente percebe Com Um determinado Grupo de cinéfilos Assim Que tem os olhos Talvez para filmes Mais recentes O Coroçal Se tornou também Conhecido Tem muita gente Que você fala Ah O Coroçal Há sonhos Citam sempre os sonhos Como o filme importante dele Ou até o Han Né Mas são O pessoal conhece Os filmes mais recentes Mas porra Ele conseguiu Chegar nesse Nessas décadas Trabalhando ainda Ativo Porra Querendo ou não Ter sido 50 anos Atravessou 6 décadas Da década de 40 A década de 90 E então Dá para dizer Que ele se reinventa Ele Parece o U2 Que começa Um outro tipo De som E pá Quando se acha Que já está acabado Aparece de novo Vem mais uns 5 shows No Brasil Pois é Mas vamos para o Han Então Vamos para o Han 5 anos depois 1985 Eu acho que a demora Foi pelo cuidado Que ele quis dar Na produção do Han Também Um filme que ele Na verdade Ficou 10 anos Preparando É o filme que ele falava Que ele ia usar Toda a energia Que restava No corpo dele Para entregar Esse filme Acho que ele via Como a última Grande obra dele E foi o último Épico dele E eu acho que também O último grande filme dele O pessoal que você falou Fala dos sonhos E tal Eu gosto dos 3 filmes Desses 3 que vem depois O último Mas são filmes menores São filmes também De marcha A marcha baixa E tal Mas são Todos bons filmes também Mas não se compara A esse filme é épico Mas dentro da filmografia Do Kurosawa Concordo Não são os filmes De destaque Também concordo Gosto Concordo com você Então é Tem o Han Han significa o que? Caos Revolta É Espaço também No Japão feudal Século XVI Adaptado De uma peça Do Shakespeare O Rei Lear É verdade A história lá Do Idetora Ishimonji O chefe Do senhor feudal O chefe do clã Ishimonji Que já Está se sentindo Meio velhinho E resolve Dividir O Dividir não Resolve passar O bastão Para os filhos Com o comando Do mais velho O Taro O Jiro O Taro Taro O filho mais velho Mas também Com algumas Posses Para os outros dois O Jiro E o Saburo E aí que a confusão Está armada É um filme Que tem Bastante fidelidade Ao A obra original Do Shakespeare Mas também Muitas modificações Começa que No Rei Lear São três filhas São três filhas Eu acho que o Kurosawa Como diretor De filmes Onde a figura central São homens Ele teria que fazer Essa modificação Porque você vê aí Ao longo de toda A filmografia dele O filme que tem Protagonista mulher Só que ele Nenhum pesar Para a nossa juventude É verdade Até quando ele Retrata Mulheres Que tem um papel Maior nos filmes Geralmente são Como tem aqui E como tem A Lady Wasashi No Trono Uma Chá de Sangue São personagens Até traiçoeiras No Rashomon Também São mulheres Traiçoeiras Aqui ela tem Um paralelo Grande A Lady Asagi Que é a Kaede Kaede A mulher do A mulher do Taro Ela tem um Lembra bastante Lembra bastante Até a caracterização Ela é manipuladora E claro A gente tem aí Personagens Do Shakespeare Aquela mulher Maquiavélica Manipuladora E que praticamente Ela sozinha Que causa toda A destruição Que se vê Ela com seu orgulho Com seu egoísmo Ela manipula O desejo dos homens E causa aquilo ali A verdadeira Fama fatada Esse filme tem uma Uma nota triste Que durante as filmagens Morreu a Yoko Yaguchi Esposa do Kurosawa E pô Olha que legal A gente cobrindo a obra Toda do Kurosawa A gente falou lá em Que em A Mais Bela Ele conheceu essa atriz Em 44 Segundo filme E que depois da guerra Ainda Acho que sob bombardeio No finalzinho da guerra Em 45 Casou com ela E infelizmente 40 anos depois Ela faleceu Em 85 Kurosawa Muito Cioso Do seu trabalho Ele parou as filmagens Por um dia Foi a homenagem dele É E toca-lhe filmar E toca-lhe filmar Grande homenagem Não tirou nem a licença Nojo ali Tiveram aí Dois filhos A gente falou da menina Que sofreu ameaça de sequestro Lá na época do Barba Rui O Isal O Isal O nosso amigo Nosso amigo A gente mandou Vamos revelar aqui Vamos revelar Uma cartinha Para o Isal Ou é um e-mail A cartinha Isal O nome dele Isal 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 Kurosawa Ele é produtor Ele trabalha com cinema Ele foi inclusive produtor Acho que do Sonhos Mas então Contando rapidinho A gente pediu Para ver se ele podia Gravar alguma coisa Uma mensagem Alguma coisa assim Para a gente botar aqui Na finalização Do nosso podcast E a gente recebeu Um e-mail de volta Com a secretária dela Sei lá o que Perguntando Se a gente tinha Dele Dele né Desculpa Se a gente tinha Se os vídeos Que a gente postava No nosso blog Lá A gente posta Alguns vídeos Em todos os episódios Que a gente faz Se aquilo tinha licença Dos produtores Quer dizer Totalmente Pensando No lucro Na marca Pô A gente faz um podcast Que não tem Fins lucrativos Ele é homem de negócios Ele é homem de negócios Cara Inclusive Não sei Não sei se ele vai nos escutar Vai conseguir uma tradução Para o japonês Não pode falar mal não Tinha um projeto Lá Para se Fazer uma Se fosse um museu Um museu Do 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 Coroçal Me faltou a palavra Não é bem um museu Mas para fazer Um acervo Um acervo Do Coroçal E tal E Tinha todos os projetos Orçamento Teve captação De recursos Tudo mais Passou anos Não saiu do papel Dinheiro sumiu e era capitaneado por quem? Nosso amigo Isão. Tá bom, entendedor. Vamos ficar por aí, né? Tá bom. Vamos lá, vamos voltar pro Han. Esse filme, então, tem novamente Tatsuya Nakadai, que com 53 anos de idade faz um senhor feudal de pelo menos 70, né? Ele usa uma maquiagem pesadíssima. Ele diz que ele levava horas ali, né? Como toda grande maquiagem desse tipo, ele ficava horas ali se maquiando, aquilo um cuidado enorme, fazia suco na testa, não sei o que, afundava as bochechas e fazia tudo aquilo. E ele ficava puto das calças quando, por alguma razão lá, eles tinham que cancelar a filmagem. Ele tava maquiado e aí o Curoçal chegava pra ele e hoje não dá pra fazer porque, sei lá, o tempo não tá direito. Tem uma nuvem meio cinto. Eu não quero filmar esse céu limpo, eu quero nuvem no céu, não sei o que. Porque esse filme tem muito de filmagem do céu também, né? Com as nuvens passando, tem umas cenas bonitas assim. E aí ele cancelava a filmagem do dia e o Nakadai ficava a pé da vida porque com aquela maquiagem pesada na cara não era produtivo aquilo. Agora, falando no céu aí, outra coisa que tem um produtor que fala também, que o Curoçal confessou pra ele, que é o seguinte, que quando ele fez o Kagemuxa, nessa batida aí que eu falei de como um treinamento pra fazer o Han, ele fez o Kagemuxa muito sobre o ponto de vista do do personagem que era a sombra do samurai lá, né? Sim. Então a história é contada através dos olhos dele. E que no Han a ideia dele era fazer sobre o ponto de vista dos deuses, né? Então seria que... Tem até um momento pro final do filme que um dos personagens fala isso, né? Ah, você não pode falar mal dos deuses porque eles é que sofrem vendo os humanos aqui fazerem besteira, né? Matando uns aos outros, entrando em guerra, não sei o que. Aí a ideia do Curoçal era fazer sobre o ponto de vista dos deuses e por isso ele faria muitas... Colocaria muitas vezes a câmera lá em cima, né? Filmando de cima pra baixo. Então, pra assumir esse ponto de vista de alguém que tá olhando lá dos céus e tal. E aí esse produtor fala que ficou muito preocupado porque o Curoçal falou Ah, eu não posso então com isso esconder muito as falhas do cenário, né? Vou ter que construir grandes cenários e tal, né? Imagina o produtor pensando Fudeu, esse filme vai custar... E realmente o filme foi o filme mais caro feito no Japão até o momento, né? custou milhões e milhões aí de dinheiro. Aquele castelo foi um castelo construído inteirinho mesmo. Do zero, né? Não foi nada de miniatura, né? Não, e é um... Como de costume nas encostas do Monte Fuji, né? É, não tem maquete, não tem ali. Foi um castelo real. Praticamente funcional, né? Pra ser queimado. Pra ser queimado. Parece até a ponte do Rio Kwai, né? É. Fizeram aquela ponte toda pra depois destruir. Mas é... Só que aquela sequência é fenomenal, né, cara? É. Vale a pena queimar aquele castelo ali. Sim, sim. Eu vi uma entrevista do Sidney Lumet que ele fala que... Sidney Lumet acho que coloca o Han como acho que o melhor filme do Kurosawa, né? Pra ele. E o Lumet fala isso na entrevista pra quem quiser ouvir que ele considera que aquela cena do Han, essa cena do castelo queimando e o Tatsuya Nakadai descendo a escada como, assim, a maior cena da história do cinema. Não dá pra superar aquilo ali. Porque ele fala que é um contraste ali entre o tamanho daquele castelo e o personagem, né? A forma como o personagem tá descendo, o momento que ele tá passando ali, né? O choque que ele teve depois que os filhos traíram ele e tudo mais. É surpreendente ele sobreviver, né? É surpreendente pra mim naquele momento ele... E aquela cena, não sei se você pesquisou sobre ela, né? O Tatsuya Nakadai fazendo a cena foi algo, assim, né? Heróico também, né? Porque... Não, não pesquisei. Pode falar. Ele... Se você vai lembrar da cena, ele sai de dentro do castelo, né? A coisa toda... Ela tá pegando fogo, parede, fogo, fumaça pra caramba. Eles fizeram aquela fumaça com... Eles fizeram um mecanismo lá pra botar gelo, né? E aquilo era acionado por controle remoto e o gelo se misturava lá, né? A água com o fogo e dava aquela fumaça forte. Então, ele tinha que sair de dentro do castelo, né? Mas o fogo já tava comendo ali. E ele ficou meio desesperado na hora, só que ele... se controlou ali porque ele sabia que se ele fizesse tudo muito rápido, o Curoçal não ia gostar e ia estragar a cena, só podia ser feito uma vez. Você imagina botar fogo naquele castelo. Sim. Não dava pra construir outro, né? Não era que nem a ponte do Rio Kuai que eles fizeram... Eles... Né? Quase fizeram outro ali e iriam fazer outro se fosse preciso. Mas aqui ele fez essa cena meio controlada, então ele demorou muito pra sair de dentro, né? E o Curoçal começou a ficar ansioso porque ele não saía, ele não saía, o Curoçal quase mandou cortar, né? Temendo que ele... Pelo pior, que ele tivesse desmaiado ali dentro, sei lá o quê. Se ele cortasse ia acabar o filme ali porque não ia ter como fazer aquele castelo de novo. E aí, só que ele... Finalmente ele sai, né? Cambaleando ali, andando. E... E... Aquilo teve muito saio, então ele conseguiu fazer de uma forma convincente. Tinha sempre o risco dele tropeçar porque ele... Não lembro, não sei se você vai lembrar, mas ele ficava arrastando a espada dele, né? A... Como é o nome daquilo onde você coloca a espada lá? A bainha, sei lá. A bainha da espada, né? Aquele... Então ele ficava arrastando aquilo pela escadaria e era muito íngreme aquelas escadas, né? Então... Mas a cena correu, tudo bem e realmente você vê as sequências que tem ali. naturalmente o Curoçal deve ter usado uma porrada de câmera ali pra fazer aquilo, como era de costume, né? De ele fazer. Mas dá uma cena e com a trilha sonora também, né? Uhum. A trilha sonora desse filme muito boa. Muito boa. É... É um... É claro, não dá pra ser afastada da obra do Shakespeare ali que tá na base, mas ele dá uma... É... Eu acho que no... como foi feito lá no Trono do Machado de Sangue, ele consegue dar um aspecto visual muito, muito legal, né? Sim. Diferenciado mesmo, assim, pra... 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 pra história, né? E aí o colorido e tudo mais. Muito... muito interessante. Agora, tem uma coisa que foi a adição de... dele não, desculpa, que foi... é... adicionada pra aquele contexto japonês que não existia no Japão, que era aquela figura do bobo da corte. Aquilo nunca existiu no Japão, né? É... Mas tinha na peça do Shakespeare. Tinha na peça. O bobo da corte. Então, ele trouxe um personagem que faz meio esse papel. Faz meio esse papel não. Faz... Faz o papel do... do bobo da corte. Coisa que não... Coisa que não existia no Japão. Era... Mas ele... Ele colocou lá aquele carinha que fica... cantando e até fica provocando lá o Idetora, a maior parte do filme, né? Tipo, jogando... Mais um contraponto ali. Falando os erros dele, tudo, né? É... Mas é engraçado porque esse personagem me lembra aquele outro do... Aqueles que pisaram na cauda do Tigre, né? Que tinha um... O Enoquen. Um carregador lá também que era bem... É, o Enoquen, né? O Enoquen, isso. E esse filme foi quase todo filmado em... em long shot, né? Em teleobjetiva. Sim. Quase todo, né? Os poucos closes são... Tem um close da Kaede lá, da... Da... Da lei de... Assage da vez. Mieco Harada. E, porra, e foi... Foi usado... Foram usados 1400 cestas, 200 cavalos, né? E... ele consegue orquestrar tão bem essa... Aquelas cenas das batalhas que... É... Teve críticos aí que falaram que, pô, tinham milhares e milhares de extras e cavalos e, na verdade, não eram tantos. Eram só 1400 extras e 200 cavalos, mas faz parecer muito mais na tela. O pessoal era reutilizado ali, né? Sem... Sem computação gráfica. Pois é, tudo... A vera ali, né? Agora, nesse filme, sim, a visão do Curoçal já tava bastante comprometida e ele... Precisou bastante do apoio dos assistentes aí, né? Durante as filmagens. É... Que, inclusive, usavam bastante os storyboards dele também como referência ao que ele... O que ele queria essa coisa toda, né? Agora, três... Três... É... Fotógrafos pra esse filme, né? É... Ele usou o Asakazu no Akai e indicados ao Oscar, né? Takaisaito... Takaisaito e o... Masashiro Ueda. E o... É... Shoji... Shoji Ueda, acho que o nome dele. Ah, sim. Shoji Ueda, desculpa. E o diretor também... De arte, né? O coração foi indicado à direção, né? Também. E o diretor de arte também, Yoshiro Muraki também, Shinobu Muraki, os dois indicados também. E esse Yoshiro Muraki a gente conhece aí de longa data, né? Longa data, é. E acabou ganhando o figurino, né? Ganhou o figurino. Ganhou o figurino. O tal de M. Wada. Acho que era uma mulher, né? É. E tem aí também um ator que aparece nesse filme que também vai estar como outros, né? O Akira Teral, que faz o Taro, filho mais velho, que também é morto depois de um tempo de filme. Ele é um cara que vai estar... Vai estar nos sonhos também, né? Protagonista praticamente dos sonhos, porque ele é o cara que está em todas as histórias em que o protagonista é adulto, né? E depois vai estar em outros. Vai estar no Madadai, ou tal. Quer dizer, não tem muitos outros, né? Mas vai estar no Madadai também. E vamos seguir então? Vamos lá. Estamos aí com o quê? Quase duas horas, não? Não. Uma hora e meia. Uma hora e meia do podcast. Uma hora e meia. Hoje não vai dar aquele duas horas e quarenta, né? Não, não. Do episódio de hoje. Mas vamos dar um desconto, porque lá tinha muito filme bom pra falar também. Isso. Agora vamos pra cinco anos depois, avançando no túnel do tempo. Cinco anos aí. Temos um diretor já de oitenta anos de idade. Sonhos. E aí vem o Sonhos e Umi, que foi o primeiro filme desde que você acabou de citar e aqueles que pisaram na Casa do Tigre de quarenta e cinco anos antes, mil novecentos e quarenta e cinco. Foi o primeiro filme em que o Curaçal escreveu o roteiro sozinho, sem colaboradores, que era uma prática dele, passou a ser depois, né? Sentavam geralmente em três ou até mais. E ele escreveu isso baseado nos seus próprios sonhos, né? Nos seus próprios sonhos. Diz que escreveu em cerca de dois meses esse roteiro, né? Teve, pra variar, né? Nesse momento aí, dificuldade de encontrar financiamento pra esse filme, né? E mandou uma cópia, mandou uma cópia pro... Principalmente porque algumas das histórias insistiam naquela coisa do perigo nuclear e tal. Isso era um tema, pô, que já tava enchendo o saco mesmo. Então, os estúdios japoneses não queriam fazer. Ele pediu... Ele mandou pro Spielberg o roteiro do Sonhos. E o Spielberg conseguiu aí uma ajudinha da Warner. E a Warner, então, tá como produtora junto com o Issao Kurosawa respondendo lá pela... Pela produtora deles. E, bom... Tem ali o... O Honda, né? O Ishiro Honda, aquele... Diretor de cinema, o... Sempre lembrado pelo Godzilla, que foi um colaborador aí como diretor assistente do Kurosawa desde lá de trás do Cão Danado e tal. Ele... Apesar disso não tá acreditado, consta que ele dirigiu pelo menos dois episódios aí, né? Que é aquele do túnel, né? E o do... Do Montefuge explodindo lá, Montefuge vermelho. Sim. É, consta que ele dirigiu esse. E aí a gente tem, então, oito segmentos, né? Era pra ser até mais. Parece que foram filmados os outros três que acabaram sendo cortados. É... Em que tem um determinado personagem, né? Que... Que é o I. O nome dele, que começa ele no primeiro episódio como uma criança pequena, né? Que é aquela do casamento das raposas em que a mãe põe terror na criança que não pode sair no dia de chuva porque... É... É... Senão vai... Vai vir uma... Pode... Pode vir um casamento de raposa e elas não gostam e vai vir uma maldição e não sei o que. Enfim. Mas tudo baseado em sonhos do próprio Kurosawa ao longo de sua vida. Sonhos recorrentes aí dele. Então, tem esse depois do moleque que tá um pouquinho maior e tem aquela coisa do... Do fantasma... Da menina fantasma que na verdade era uma árvore um persegueiro aquela coisa toda. E alguns são sempre mais lembrados que aquele que tem o Martin Scorsese faz o Van Gogh, né? É... Esse eu lembro. Eu lembro pouco desse filme também só vi uma vez. É... Tem o do túnel, né? Em que um oficial aí já é o aquilateral, né? Porque aí o protagonista já é adulto. Ele tá voltando da guerra e vai entrar num... Passar... Atravessar um túnel andando e vem uma tropa de... Primeiro vem um e depois vem uma tropa inteira de soldados mortos marchando e... E aí aquela coisa que seria um soldado do pelotão que ele comandava e que foi todo dizimado só sobrou ele e os soldados meio que se recusam a aceitar que morreram aquela coisa ele precisa convencê-los da que eles morreram que foi uma pena que ele se sente culpado enfim que eles tem que dar meia volta e marchar pra dentro do túnel por escuridão e tal eu acho bem bacana tem um de uma escalada lá e tem no último episódio que se passa numa numa vila rural tem lá um velhinho que é o senhor Shichu Ryu né? Estamos em 1990 e esse camarada fazia filmes desde 1928 ou seja já tinha uma carreira de mais de 60 anos e aquele cara que a gente falou que é o atorzão recorrente e constante do Osu 52 e 54 filmes e tem uma coisa que no plano nos créditos finais desse filme ao rever agora depois de ter revisto lá o Solares pro outro podcast pô, ele lembra bastante o final do Solares uma cena do Solares o final dos sonhos que ele mostra nessa vila ele mostra um lago assim com aquelas algas no fundo verdinhas bem parecido sabendo que ele visitou o set certamente ele viu o filme pode ser uma conexão esse filme não teve indicações mas só lembrando que nesse ano de 1990 ano que saiu o filme o Curoçal ganhou um Oscar honorário ganhou um Oscar honorário tem até no Youtube quem quiser ver essa entrega feita pelo George Lucas e o Spielberg que junto com Coppola também ajudaram na produção desse filme foi financiado pela Warner Brothers em vez da Fox como foi o Kagemuxa mas é interessante que nesse recebimento do Oscar honorário o Curoçal dá aquele discurso que é famoso com certeza você já ouviu ele falar em outras oportunidades que é aquela coisa que ele não se sentia merecedor do Oscar porque ele não tinha ele mesmo ainda não tinha conseguido compreender o que é a mídia do cinema você imagina um diretor como o Curoçal não conseguiu depois de tantos anos mais de 50 anos de carreira totalmente compreender o que é o cinema você imagina o resto de todos os outros mortais eu imagino que tenha sido uma declaração sincera dele esse filme é muito bonito acho o visual dos sonhos isso é que eu lembro mais do filme as cores acho que vale a pena ver é muito japonês no sentido de ter lendas japonesas envolvidas e tudo mais e tem aí então o Scorsese e eu acho que é um dos únicos dois casos de ator ocidental que vai trabalhar em filme do Curoçal se você lembrar de algum outro você me fala que é o Scorsese no filme seguinte Rapsodin Agosto o Richard Gere então na crista da onda tinha acabado de estourar a boca do balão com uma linda mulher em 90 é um salário altíssimo é que não teria como entrar no orçamento do não sei se era a Torro que estava produzindo agora realmente não me lembro mas enfim o estúdio era a Curoçal Productions não teria como pagar esse salário e o daí o Richard Gere mandou essa falou que para o Curoçal ele trabalhava até de graça mas aí também eles não quiseram abusar eles pagaram um salário menor e pagaram claro as despesas de viagem dele e quem mais ele quisesse levar e claro ele levou a Cindy Crawford que na época era a namorada não sei se já tinha casado porque eles foram casados por um tempo enfim ele memorizou suas falas foneticamente aquela coisa toda não precisou ser dublada mas na verdade ele participa pouco do filme ele aparece só com uma hora e cinco de filme mas já chama a atenção chama a atenção e por que ele está no filme é só para tirar uma casquinha de autor não é porque o filme o principal assunto do filme é ainda aquela dar uma remoída naquela ferida naquela cicatriz da segunda guerra das bombas atômicas da bomba de Nagasaki e por isso que o filme é rapiçado em agosto porque se passa em agosto de 90 quando vai completar 45 anos da bomba de Nagasaki a história se passa em Nagasaki e aí nós temos ali na verdade quatro visões da bomba tem a avó que é quem vivenciou na pele quem ficou viúva e ficou deformado o cabelo perdeu o cabelo vivenciou aquilo tudo e com o tempo ela já assimilou e já não é aquilo mais um assunto tabu para ela tem o filho os filhos que aí sim é a geração seguinte para quem aquele assunto virou um tabu que eles não que eles foram criados com a cultura de abafar aquele assunto de não simplesmente não falar de enterrar o passado de achar culpados não condenar não queriam nem falar tem os netos que aí dão aquela coisa da curiosidade porque para eles aquilo era quase uma história de ficção a questão da bomba já é uma coisa muito distante e tem um americano que aí é o personagem do Clark que vai visitar que na verdade ele é sobrinho da senhora e quando o pai dele convida a senhora para ir lá ele viaja e ele fica sabendo que na verdade foi vítima da guerra e tudo mais o marido o que seria o tio dele que ele não conheceu ele viaja lá para meio que pacificar é como se fosse assim uma busca de reconciliação mesmo dos dois países simbolizada naquela reconciliação familiar e claro tem um pouco piegas nesse sentido e tudo mas é importante e ele dá aquela visão mostrando ali um viés meio de arrependimento de culpa do americano e tudo mais e aqui de novo o roteiro só do Kurosawa também é esse ele baseou num romance do Kyoko Murata sim mas diz que teve a ajuda do Honda do Ishiro Honda na escrita desse roteiro sem ser acreditado sem ser acreditado e é isso eu acho que tem algumas cenas bonitas nesse filme principalmente sempre mostrado aquela cena final cena do guarda-chuva né é quando a senhora que é a atriz Sashiko Murase que foi o último filme dela também estava aí desde 31 no cinema tinha 86 anos morreria um pouquinho depois e ela vai sair ali vem aquela tradicional chuva e vento né do do Kurosawa né e vira o guarda-chuva dela e tudo mais enfim mas eu acho que não é um filme ruim aí que tá não é um filme ruim mas é claro que dentro de um de um de uma filmografia tão magnífica como a do Kurosawa fica segundo plano e fechou depois em 93 último filme Madadaio né que é baseado nas histórias de um professor uma história vida real né do Yaken Ushida um professor de alemão né que trabalhou numa escola e tudo mais ensinou gerações gerações por décadas e ele também era escritor então essas memórias dele viraram esse esse filme do do Kurosawa né ele tem um tom de despedida nesse filme né que claro eu acho que tem tudo a ver com o próprio tom de despedida do Kurosawa né e é interessante até que o professor ele fala que vai parar de dar aula mas vai continuar escrevendo e até porque os livros dele vão vão começar a vender mais alguma coisa nesse sentido até me lembra que o fato de que o Kurosawa dirigiu esse filme mas ainda tem vários roteiros dele até hoje estão virando filme né outro dia saiu uma versão dos sete homens e um destino né uma refilmagem dos sete homens e um destino que a gente não pode esquecer que lá no roteiro tem que estar escrito lá Akira Kurosawa e outros né e tem um filme interessante também 99 depois da chuva depois da chuva vive sim não revi agora mas eu vi na um filme bem bacana assim né o roteiro dele o Homem Agar o filme de 99 um filme muito honrado né é e tem outros filmes aí também né nesse período que a gente abordou tem um filme inclusive chamado Expresso para o Inferno que é um roteiro do Kurosawa que virou filme do Andrei Konchalovski diretor soviético com o John Voight ah esse é bom esse filme também é e é e é e é um caso desse que eu acho interessante que é o roteiro dele que é o roteiro dele e que não é uma refilmagem de um filme dele entendeu ele não fez esse filme outros fizeram não é como por exemplo O Último Matador que é um filme de 96 com o Bruce Willis que é a remake do Yojimbo por exemplo que aí aparece lá roteiro do Kurosawa uma porra mas o Kurosawa fez o dele né eu estou vendo aqui que tem até jogo de computador né o pessoal está fazendo um jogo agora em 2017 baseado num material original do Kurosawa mas então voltando ali o Madadai esse tom de despedida o professor se aposenta e esse filme trata muito dessa questão da despedida mas trata também da primeiro do respeito aquele que você já comentou o respeito pelo mestre pela figura do mestre no Japão então os alunos dele passam a anualmente fazer uma festa para comemorar o aniversário do professor isso dura por 17 anos e aí eles criam lá uma brincadeira um jogral em que eles perguntam para o professor ah não sei o que Madakai tipo até já está pronto para morrer e ele responde Madadai ou ainda não e isso vira uma tradição né a cada ano e aí ele bebe seguindo um copo gigante de cerveja e tal filme bem levezinho é um filme leve mas é um filme então que tem que é a despedida do Kurosawa e é também a despedida do Ishiro Honda que faleceu nesse ano de 93 que foi um colaborador aí de longuíssima data né eu acho que é um belo encerramento né para uma carreira brilhante do Kurosawa sabe eu acho que é um bom filme eu até acho melhor por exemplo do que o o Rapi Sode em Agosto por exemplo é um bom fechamento né um bom fechamento tem também nesse fechamento aqui o Kokagawa é o quinto de seus filmes aí com Kurosawa ela faz a esposa do professor e o cara tinha 79 anos o ator que faz o professor e ele ele representa o personagem dos 58 aos 77 e interessante isso ele já tinha 79 geralmente ao contrário né eles põem um ator mais novo para fazer envelhecer na tela que o cara já tinha 79 anos e tem uma cena final que é que é muito bonita não é bem a cena final porque aí já entram os créditos os créditos finais e aparece aparece sempre naqueles episódios do daquele daquele documentário que sempre tem nos DVDs que é japonês lá me esqueci It's Wonderful to Create isso Wonderful to Create que aparece sempre que é a música do Vivaldi que toca no final e a pintura feita por ele Kurosawa levantando de uma cadeira mandando cortar não é isso? é mandando cortar mas ele está mandando cortar justamente a filmagem daquele fundo daquele cenário que é como se fosse umas nuvens um pôr do sol uma coisa assim que foi pintura que ele fez aquela pintura ali ele pintou e fica muito bonita a trilha sonora que é essa aí que nós estamos escutando para encerrar a cobertura de três episódios na filmografia do Kurosawa isso aí vamos deixar registrado como a gente geralmente faz nesse episódio de filmografia o Kurosawa já nos deixou morreu em 6 de setembro de 98 quando tinha portanto 88 anos morreu no Japão de um ataque cardíaco e mais ou menos um ano depois da morte do Toshiro Mifune que foi em dezembro de 97 o Mifune com 77 anos eu tenho orgulho de ter falado de 30 filmes e ter revisto esses 30 filmes o único podcast brasileiro a fazer eu não só vi todos os filmes do Kurosawa como revir os 30 filmes do Kurosawa isso aí para esse podcast eu não fiz isso mas já tinha visto os 30 filmes só não vi aquele do cavalo lá o documentário esse aí eu vou correr atrás top 5 para fechar top 5 rapidinho de toda a carreira ou só desse episódio vamos lá esse episódio para mim é fácil acho que o primeiro é o é o Han talvez depois eu colocaria um que vai surpreender você o São Inferno depois o Barba Ruiva aí o Kagemuxa e o quinto talvez Sonhos é o Sonhos para mim são esses eu não vou botar a ordem não mas é Barba Ruiva é o Inferno Kagemuxa Han e Terçou Zala gosto bastante também Terçou Zala gosto também de repente botaria ele no lado dos Sonhos mas a filmografia toda vamos lá eu acho mas eu acho até meio sacanagem pedir um top 5 é difícil é difícil mas é só uma brincadeira vamos lá então tá 5 melhores filmes do Kuroçal vamos lá eu? então tá vou falar bom 7 Samurais tô falando sem pensar tá Hashomo Viver Yojimbo e Trono Manchado de Sangue boa boa eu ficaria também nessa linha aí 7 Samurais acho o primeiro eu nem pensaria os outros talvez meio sem ordem acho que ficaria mais ou menos na sua também Trono Manchado de Sangue mas aí o cara começa a pensar pô mas deixei de fora o Homem Mal Dorme Bem deixei de fora o Barba Ruiva deixei de fora o Combanado o meu seria 7 Samurais Trono Manchado de Sangue Yojimbo é porra difícil pra caramba em Rashomon e não sei cara eu vou usar um pouco talvez no momento eu colocaria até o Céu Inferno sabia aí eu ia me contradizer já tá renegando o Viver já tá renegando o Viver é mas ali eu botaria o Rã o Céu Inferno o Viver tudo junto na quinta posição serve pronto tá certo mas é isso aí então é isso aí Fred até a próxima até a próxima calma aí na próxima vamos para trilogia de Apu certo ah sim senhor Satyajit Rei vamos sair do Japão vamos pegar um avião vamos pra Índia vamos pra Índia fazer a Canção da Estrada o Invencível o Mundo de Apu os três talvez melhores filmes aí do Satyajit Rei tem há controvérsias né mas essa essa trilogia mais famosa dele certamente não sei se tem outra sim então é isso aí valeu valeu até a próxima abraço Tchau Tchau Amém. Amém.